Amanhã eu vou te contar a rotina da manhã e no dia seguinte a rotina da noite. Só pra não confundir a cabeça de vocês, mas você vai ver que ela é tão simples que se você piscar no vídeo seguinte, passou. Te conto amanhã a rotina do dia. Acordamos, belíssimos. Oi, sol, bom dia. Cadê o protetor? Calma, não precisamos ficar assim nesse estado. Mas vamos lembrar que a gente acordou peles oleosas, peles mistas, peles normais. Você pode usar um sabonete suave. Lembra lá, se precisar, volta lá, a gente compra de novo. Aí você vai entrar com o seu hidratante, espera um pouquinho, ele dá uma absorvida, escova os dentes, troca de roupa. Protetor solar, show! Se você só tem o protetor solar, vai fazer sua vida. Já se você tem uma pele seca, se você quiser testar, eu te recomendo não passar sabonete de manhã. Caso você esteja com algum ácido na pele, algum tratamento, é diferente, tá bom? Estamos falando de uma rotina básica. Água mais pra fria, pra qualquer pele. Lava bem o seu rosto. De leve, remove essa água. A pele ainda um pouco úmida. Hidratante, protetor solar. Isso pra todas as peles. Começamos o dia. É importante você reaplicar o seu protetor. A cada três ou quatro horas. Sempre por último o protetor. Se você está de maquiagem, por exemplo, você pode usar um protetor em pó. A maioria das marcas que eu mostrei pra vocês tem protetor em pó. Thalita, eu vou ficar em casa. Não vou mexer no computador. Eu preciso passar protetor solar? Existe uma luminosidade da janela que pode pigmentar, pode envelhecer. Mas assim, dá pra ter uma flexibilidade se você não quiser passar. Tá tudo bem. Se você tem tendência a câncer de pele, casos na família, por que não passar? Agora se não, talvez não precisa de tantos excessos. Dá pra gente pensar aí. Pensem. A minha ideia é vocês terem senso crítico. Me questionem. Eu não tenho uma verdade absoluta. Conto pra vocês amanhã a rotina noturna. Estamos acabando. Vocês estão gostando, gente? Eu preciso muito saber disso. Estamos acabando. Me contem. Tchau.